O PEP, Projeto de Extensão Produtiva e Inovação, é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Mundial, que aporta recursos para diversas instituições de ensino superior, entre elas a Universidade de La Salle, cujo objetivo é o de atender empresas de pequeno e médio porte do setor industrial, com faturamento entre R$ 360 mil e R$ 20 milhões anuais, nas áreas de produção mais limpa, redução de perdas, inovação e planejamento estratégico. Se a sua empresa se encaixa em uma dessas áreas, por favor, nos procure.